Olá amigos telespectadores, está começando mais um Esporte Mais e a bola vai rolar aqui na nossa bancada. Vocês vão acompanhar conosco tudo o que acontece no Brasileirão, na Copa do Brasil, nas Olimpíadas. É só aguardar um pouquinho, mete a nossa vinheta aí, que a gente está voltando para a bola rolar e você ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte. Hoje aqui novamente em edição solo, vou mandar um abraço aí para o nosso candidato Maurício Aragão, Pedro Paz, que está em casa se reabilitando aí de uma forte gripe. E a gente vai continuando por aqui, falando dos resultados dos times cariocas no Brasileirão. Vocês acompanham agora o resultado de Vasco 2, Bragantino 2, Atlético Goianiense 1, Botafogo 4, São Paulo 1, Flamengo 0, Fluminense, Bahia 1 a 0, Fluminense. Bom gente, como a gente já havia até falado aqui na última edição, vou começar aí pelo Vasco da Gama, que vem tendo uma recuperação, se não se pode dizer que excelente, mas é uma recuperação. E dentro lá da Joia da Colina, em São Januário, conseguiu empatar com o Bragantino em 2 a 2. O Atlético Goianiense, em casa, tomou de 4 do Botafogo. O Botafogo, sem dúvida nenhuma, vem fazendo uma campanha excelente. E dessa vez, diferente também, como o Campeonato Brasileirão passado, vem se mantendo aí na liderança. O Mengão, que estava conquistando ali a liderança, e a gente tinha grande esperança de ele estar ali mantendo o devido cargo, não conseguiu quando jogou lá em São Paulo, no Murumbi, tomando um golzinho e ficando no 1 a 0. Já o Fluminense, que está lá na zona de rebaixamento, também vem se recuperando e já conseguiu ali mais 3 pontinhos, já quase saindo da zona de desconforto, da zona de rebaixamento contra o Bahia. Bom, esses aí foram os resultados do Brasileirão. A gente vai direto agora para a Copa do Brasil, que o Palmeiras, falando então dos que decidirão, melhorando aí a condição para vocês entenderem melhor. Palmeiras e Flamengo, no primeiro jogo, o Flamengo ganhou por 2 a 0 no Maracanã e agora decide a vaga em São Paulo, lá na casa do Verdão. Qual a opinião de vocês? Nós estamos falando de dois times que são líderes lá no Brasileirão. Está lá hoje o Flamengo como vice-líder, em seguida o Palmeiras. E a gente pula agora diretamente para São Januário, que o Vasco vai decidir o título em casa. Vocês lembram que no último jogo, no primeiro jogo, deu empate de 1 a 1, o Vasco jogando fora de casa. Tem essa vantagem de estar aí dentro de casa, confortavelmente, em São Januário, onde a galera brinca que lá até a trave anda, cachorro entra no jogo. É uma confusão danada, mas não é nada disso. O Vasco da Gama vem fazendo o papel dele também e se recuperando e chegando lá. E torcendo também para que o time carioca esteja dentre os classificados para a final. Já o Botafogo, que jogou em casa a primeira partida, decide com o Bahia. E lembrando que o primeiro jogo foi 1 a 1, o Botafogo vai decidir lá na casa do Bahia. Vamos ver. O Botafogo está embalado, é o líder do Brasileirão. E pode surpreender aí com uma classificação em uma vitória contra o Bahia. Já o Fluminense Juventude, o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 3 a 2 e vai decidir a peleja no Maracanã. A gente espera que o Fluminense também, que vem na mesma batida de recuperação do seu bom futebol, seja classificado e esteja aí numa decisão, quiçá, da Copa do Brasil, só de cariocas. Vamos ver. Bom, gente, nós vamos falar agora de Olimpíadas de Paris com uma grande surpresa e uma boa notícia para os brasileiros. Vamos lá. Na primeira semana dos Jogos Olímpicos de Paris, brilhou os judocas brasileiros com destaque para Bia Souza, com uma medalha de ouro e uma medalha de bronze por equipe. E Rebeca Andrade com duas medalhas de prata e uma de bronze. E aí vem a grande notícia. Nós conquistamos através da ginástica de solo mais uma medalha de ouro trazida mais uma vez por Rebeca Andrade. Parabéns. A natação decepcionou na conquista de medalhas. Já no Skate Street, Raíssa de Andrade ganhou uma medalha de bronze. Temos grandes chances ainda de conquistarmos medalhas no surf e nos esportes coletivos e no atletismo, que sempre ganhamos alguma medalha. Nos esportes menos conhecidos, como canoagem e taekwondo, nós podemos trazer alguma surpresa. Vamos torcer com essa medalha de ouro de Rebeca e novas conquistas que poderemos alcançar. Sem dúvida nenhuma, o quadro de medalhas poderá ser alterado com uma melhor classificação para o Brasil. Nós vamos falar agora das outras divisões inferiores dos campeonatos regionais. Tudo ficou igual na primeira partida da semifinal da série A2 do Carioca, entre Duque de Caxias e Olaria. As equipes ficaram no 0x0 na tarde desse sábado do dia 3 de agosto, em Los Larios, em Xerém. Com o resultado, o Azulão joga por outro empate no segundo jogo da semifinal, que acontecerá no domingo, dia 11, às 14h45, na Rua Bariri. Para o time do Duque de Caxias, só a vitória garante a vaga na final da competição. E com o gol de Fabinho Polhão, sétimo gol na competição, no último lance da partida. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Aldax reverteu a vantagem do Maricá na semifinal da série A2, ao vencer por 1x0 na tarde deste domingo do dia 4 de agosto. Com o triunfo, o Laranja Beiritiense, que atuou boa parte do tempo com um homem a mais, Magno Nunes, do tricolor metropolitano, foi expulso e ainda no primeiro tempo. Joga pelo empate no jogo de volta no sábado, dia 10, às 14h45, lá no João Saldanha, para avançar a decisão da competição. E o Niteroense é o campeão da série C estadual, ao bater o Uni Souza nos pênaltis por 5x4. Após o empate em 1x1 no tempo normal, na tarde deste domingo, dia 4 de agosto, na segunda partida da final, disputada no Ronald Nazário. No jogo de ida, as duas equipes empataram pelo mesmo placar. Di Gregor, de pênalti, abriu a contagem para a equipe da Zona Oeste, mas Mamed deixou tudo igual. Na decisão por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Marcílio, que defendeu uma das cobranças do Uni Souza, enquanto o Araribóia acertou todas, ficando com a taça. As duas equipes finalistas já estavam classificadas para a disputa da série B2 estadual, que começa no mês de setembro. As medalhas e o troféu foram entregues pelo delegado da partida, Rodrigo Molina. E pela 16ª rodada da série C do Brasileirão, o Voltácio, o Volta Redonda, empatou com o Tom Bense de Minas Gerais em 1x1, neste sábado, dia 3 de agosto, no Raulino de Oliveira. Pedro Oliveira abriu a contagem para os visitantes, mas o Voltácio buscou o empate com o Vini Moura, pouco antes do fim. Com resultado, o Esquadrão de Aço chegou a 30 pontos e segue na terceira posição da competição, podendo ser ultrapassado até o fim da rodada, porém, está bem próximo da classificação para a segunda fase da série C. É o Campeonato das Letrinhas, que segue com os dois representantes do Rio de Janeiro, que segue na disputa do Brasileiro da série D. O Nova Iguaçu avançou para as oitavas de final da série D do Campeonato Brasileiro, ao empatar em 2x2 com o Crack de Goiás, na tarde deste sábado, dia 3 de agosto, no Laranjão. No primeiro jogo, a equipe do Rio havia vencido por 1x0. Andrei marcou os dois gols do Orgulho da Baixada, com o Ian e Jeremias anotando os tentos do visitante. Na próxima fase, o Nova Iguaçu vai enfrentar o Inter de Limeira de São Paulo, que eliminou a avenida do Rio Grande do Sul. Já a portuguesa bateu o misto do Mato Grosso por 2x0, na noite deste sábado, dia 3, no Lúcio Brasileiro, e se classificou para as oitavas da série D do Campeonato Brasileiro. Vandinho e Marcelo Toscano marcaram o gol para o Lúcia, que havia empatado sem gols o jogo de ida com o time do Mato Grosso. E o Luzinho agora enfrenta o Maringá. E nesta terça-feira, prossegue o Campeonato Estadual Adulto de Futsal em Petrópolis. O Correias recebe o Vasco da Gama. E em Pau Grande, no ginásio Nelson Ferreira Lineman, o Magé Futsal recebe o São Gonçalo, e a equipe de Teresópolis fica de folga na rodada. Bom, recheado aí de emoções, a gente vai ficando por aqui, terminando o nosso Esporte Mais, marcando o encontro para a próxima edição, aguardando aí o desenrolar dos jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil, aumentando as nossas medalhas, principalmente as de ouro, nas Olimpíadas de Paris, e agradecendo, acima de tudo, a presença de vocês no acompanhamento da nossa bola rolando aqui no Esporte Mais. Muito obrigado e até a próxima edição.